Quando você sente vergonha do seu trabalho Você trabalha como o que, Nenki? Pensa baixo É uma vergonha Quem sente vergonha é gatuno, Nenki? Fala, você trabalha como o que? Você não sente Você está a falar que eu sou gatuno, Nenki? Não falei nada Não falei nada Fala baixo, Nenki Você trabalha como o que? Responde, Nenki Sou gatuno É por isso que tem as vergonha, né? Sim Vou te mostrar que não é bom ser gatuno, tá ouvindo, Nenki? Mas antes de tudo Vai ainda teu tênis aqui Tira Tô tênis não quer sair baixo, Nenki Você vai provar o Big Baseball Bet Porque ele não saiu, Nenki Vem aqui agora Não faz isso, minha mãe